Esse treco enrosca toda hora. Eu não acho que não tinha de bigode. Não devia, Alan. Não tem produção de cabô, ele com o personagem. Não, 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 não. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Gostaria de ensaiar pela última vez, mais uma vez, não é? O penúltimo episódio de hoje, pois entraremos ao vivo em instantes. Sim, sim, senhor diretor, assim, deixa eu só arrumar aqui. Sim, senhor diretor, assim, deixa eu só arrumar aqui. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Tá bom, tá um pouco de brilho aqui. Aqui, senhor diretor. Ah, sim. A prancheta, por favor, com o roteiro. A prancheta, a prancheta. Tá bonitinha, tá melhorando, melhorando. Prancheta. Obrigado. Bom, todo mundo nas suas posições. Tá, é a minha... Posição. Aqui atrás. Quero ver brilho no olho, hein? A dor respirando. Assistente. Então vamos lá. Atenção, atenção, estúdio. Desliga o celular, por favor. Peraí, tô recebendo mensagem. Atenção, estúdio. Silêncio. Por favor. Muito bem. Cara a cara. Cena final do penúltimo episódio da temporada. Gravando. 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 Preste atenção, assistente. Nós estamos ensaiando. Nós não estamos gravando. Ah, é... Atenção. Desculpa, peraí. Vamos lá. Ensaiando. Ah, de novo. Ação. Ah, Margarida Rosa. Sim. Eu ouvi o carteiro chamar o seu nome. Aconteceu algo? Não. Não, Anastácio Monteiro. Não aconteceu nada. Nem era o carteiro. Era simplesmente o vento assobiando. E... Você deve ter ouvido errado. É estranho. É estranho. No entanto, eu vou até a venda. Quer que eu lhe traga algo? Não. Muito obrigada, Anastácio Monteiro. Vá. Corta, 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 corta. Você permaneça onde estão. Nossa, que situação, né? Assistente, você está em frente à câmera. Dadá. Com licença. Bom, aproveitando essa pauta, quero dar umas instruções aqui. Já estou baldo, preste atenção. Segure esse celular, por favor. Então, quando ele for falar, eu quero que você pegue um close. Faça um close dele aqui. Certo? Quando a fala for dela, eu quero que você faça uma subjetiva do olhar dele. Plano aberto. Não é melhor assim, começar aqui no plano fechado com ela, ter um rosto bonito assim. Depois eu faço uma pan um pouco mais distante e pego ele um pouco mais de longe. O que você acha? Oh, interessante. Interessante a sua visão. Por falar nisso, você não gostaria de sentar ali e dirigir no meu lugar? Dirigir? Ah, claro. Pode segurar aqui. Atenção, quietíssimo. Muito obrigado. Minha prancheta, por favor. Mas isso é o fim da picada. Levante daí. Assistente, no seu lugar. E você, levante. Sua câmera. Aí. Ora, faça-me o favor. Eu quero que você faça exatamente o que eu pedi, por favor. Eu sei o que eu quero. Mas se eu der um close no rosto dele, as pessoas em casa vão se assustar. Bruto. Assustar? Como assustar? Que história é essa? Olha, você me respeita, seu tomate. E você, 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 você... Bruto, o que é isso? Desista a tua. Ora, 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 vamos para vocês hoje. Ah, respeita, artista. Se não, eu troco, se não, eu troco a câmera. Certo? Bruto. Atenção. Oi. Posição. 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 Sim, sim, senhor, eu estou assistindo a posição do bigode, né? Tá, bom. O que eu pedi. Posição. Vamos lá, pessoal. Assistente. Dali de onde eu... Não precisa de você, assistente. Do que é, assistente? Assistente, vamos continuar de onde parou. De onde parou? De onde parou? Tá, tá do estranho. Respira. Ação. Oh, estranho, estranho. No entanto, eu vou até a venda. Você quer que eu lhe traga alguma coisa de lá? Não, muito obrigada. Qual que é o nome dele mesmo? Ai. Nome, 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 nome. Cruzácio Loro, acima. Muito obrigada, Cruzácio. Não, não, assistente. Não, é a Anastasia Loroqueira. Isso aqui é o Monteiro. Que namorou, atriz? Não, Anastasia Monteiro. Muito obrigada, vá. Ah, então eu vou. Anastasia Monteiro não pode ver este bilhete jamais. Ou então ele descobrirá toda a verdade. Já sei. Ai, eu vou queimar este bilhete. Eu vou queimar este bilhete. Não, assistente, não, não, assistente, não é assim. É a Margarida Rosa que tem que botar fogo no bilhete. Tenha licença. Presta atenção no roteiro, não deu roteiro. Faz, faz? Não, 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 você vai fazer isso aqui. Você só faz de conta, faz de conta pra dar a deixa pra ele. Ah, tá bom. Anastasia, Anastasia, só a deixa. Atenção. Ah, já sei o que eu vou fazer com este bilhete. Eu vou queimá-lo. Entrou, Anastasia, entrou. Mas que cheiro de papel queimado. Corta. Maravilha, pessoal, maravilha. Maravilha, perfeito. Eu só quero que você respire um pouco mais. E você, ó. É muito bom. É muito bom. Você, atenção no seu serviço. Atenção. E você também. Atenção, atenção, um minuto pra entrar no ar. Atenção. Posição, não vai entrar, mas vai te afastar o vídeo mesmo. Posição, você, posição. É isso que eu te pedi. Não atenda o telefone. Tá bom. Vamos lá? Tá bom. Vamos lá, atenção, pessoal. Posição. O que? Posição. Brilho no olho, respira. Guarda esse celular, senão eu vou chamar outra câmera. Atenção. Atenção, atenção, olha aí. Vai entrar no ar, vai entrar no ar. Aí, regressivo. 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 Cinco, quatro, três, dois, um, fala. Uau! Oh, oh, Margarida Rosa. Sim. Eu ouvi o carteiro chamar o seu nome. Aconteceu alguma coisa? Não, Anastácio Monteiro. Não aconteceu nada. Nem era o carteiro. Era simplesmente o vento assobiando. Você deve ter ouvido errado. Estranho. Estranho. No entanto, eu vou até a venda. Quer que eu lhe traga algo de lá? Não. Muito obrigada, Anastácio Monteiro. Muito obrigada. Eu não quero nada. Vamos lá. Adeus. Adeus. Eu vou. Anastácio Monteiro não pode ver este bilhete. Jamais. Ou então, ele descobrirá toda a verdade. Já sei. Eu vou queimar este bilhete. Isso mesmo. Eu vou queimar este bilhete. Fósforo. Queimar este bilhete. Assistente, o fósforo. O fósforo. O fósforo. Criatura. Improvisa. Improvisa. Vai fazer um microfone. Já sei. Fogo é uma coisa muito perigosa. Brilho no olho. Bem brilho. Está rasgando. Quieta. Isso. Sofre. Sofre? Entra. Sofre. Que cheiro de papel picado. Corta. 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 Nossa. Mas que história é essa? De cheiro de papel picado. É o meu. Acabou. 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 Olha aqui o pessoal da produção que está falando daquele repercussão do último capítulo. Olha aqui do capítulo já. Como é que é? O sucesso retumbante de público. O que é? O que é? O sucesso de crítica também. Sério? Ué. Sério? Nossa. Eles estão comentando que é um marco de visor de águas. Sim. De criatividade. Não, não. Então ótimo. Ótimo. Incrível. Estou empolgado. Vamos continuar ensaiando. Agora está o último episódio. Perfeito. O que é? Eu quero um chá. Um chá. Um chá. A gente pode descansar em calma. Pessoal, a gente vai. Mas a gente volta. Complicado. Gás. Você. Gás. Você vai lá no horizonte. Acabou o mês. Presta seu celular para mim. O meu celular para mim.